Fala galera, Drica Ferraz aqui e hoje estou aqui no centro de Manaus, na frente do mercado municipal Adolfo de Lisboa para gravar um vídeo muito legal para vocês. E o mercado municipal tem como duas entradas que é aqui na frente do porto de Manaus e também a entrada lá do outro lado que é a frente do centro. Se você é novo por aqui, já se inscreva, deixa seu like, me segue nas redes sociais e vou mostrar algumas comidas típicas para vocês, como peixe, farinha e algumas coisas indígenas também. O mercado tem como duas entradas, a primeira fica de frente para o Rio Negro, onde fica também o porto de Manaus e a segunda fica de frente para o centro de Manaus. E essa entrada é de frente para o porto de Manaus, onde saem os barros que saem para os interiores da Amazônia, como Tefé, Bacelas e Parintins, entre outros. O mercado foi fundado no ano de 1883, no auge do período da borracha aqui no Amazonas. Toda a sua estrutura é feita em Arnavou e é um dos pontos turísticos mais conhecidos aqui na cidade de Manaus. E recebendo visitantes do mundo inteiro e a sua estrutura faz parte do centro histórico da cidade de Manaus. E é assim a entrada do mercado, logo na entrada, nos deparamos com quatro corredores, vários barracas. O pessoal aqui vende tudo um pouco, como farinha, remédio caseiro, artesanatos indígenas, cerâmicas e muito mais. Vou falar em cerâmica, temos algumas cerâmicas aqui da região, como pratos e canecas. E tem desenho de alguns passos daqui da região, como tucano, arara, onça-pintada e o desenho da indiazinha. Tem várias, gente, super recomendo você comprar se vir aqui em Manaus para levar de lembrança e a coisa mais linda. Também tem a bala de castanha e cupuaçu, que é muito famosa aqui na região e muito gostosa, por sinal. Os anéis aqui. Dá licença. Muito lindo. Olha aí, galera. É feito de quê, moço? Tucumã. Feito de Tucumã. Olha aí, galera. Tucumã e Jauari. Tucumã e Jauari. Um anel bem diferenciado, né? Isso. Tem uma palmeira da vaga. Ah, tá. Que legal. Tchau. 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 Amém. Gente, aqui é a parte do peixe. Aqui só vende pirarucu. Pirarucu seco. Pra quem quer vir pra cá comprar pirarucu, tem bastante. Pra quem sabe fazer pirarucu seco com banana frita. Que é a coisa mais gostosa do mundo, pessoal. Que é a coisa mais gostosa do mundo. Se inscreva no canal. Galera, a gente tá aqui numa banca. O proprietário não está aqui, mas eu acho que ele vai já aparecer. E tem alguns peixes aqui. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. A piranha. Que é bastante conhecida aqui no estado do Amazonas. Que ela tem um dente muito grande, ó. A piranha. É um peixe pequeno, mas também se ele te pegar, ele troca o teu dedo. Deixa eu mostrar outro aqui pra mim, pode? Tem o tucunaré também, que é um peixe muito conhecido aqui no Amazonas. Que ele também... Degustar ele também é muito gostoso, porque é um peixe que a carne dele é meia dura. É especificadamente mais pra caldo do que frito, porque a carne dele é um pouco dura. Mas é um peixe muito bem conhecido aqui no estado do Amazonas. E também tem o famoso pirarucu. Ali, aquele peixe ali. Pirarucu. E também tem o famoso tambaquinho. Que ainda eu vou mostrar pra vocês. Vou encontrar ele por aqui, eu mostro pra vocês. Galera, eu estou aqui na banca do seu... Seu nome? Nelson. Na banca do seu Nelson. Ele me recebeu muito bem aqui pra mostrar pra vocês. Algumas... Alguns... Os adereçoszinhos. É... Acho que é da tartaruga. Eu não conheço muito bem, mas olha só. Comerendinho pra enfeitar a sala. Onde você quiser colocar. Deixa eu mostrar aqui. Outra coisa pra vocês. O arara. Também pra colocar na sala. Essas coisas. Eu acho que isso aqui é uma maloca, né? Maloca de índio. Feito de castanha. Olha só. Que lindo. Tem alguns adereços também, ó. De chave. Pra eu colocar... As bombazinhas. Tem peixe também, ó. Pra colocar na chave. Eu acho que isso aqui é violão. Também pra usar como... Adereço de chave. E... Olha só essas colheres aqui, ó. Pra você fazer um... Um mingau. E pra você cozinhar também é muito boa. Porque ela não risca danificar a panela. Ou a frigideira. Aquela frigideira antiaderente também. É muito bom pra usar. E pra fazer outras comidas também. Também tem essas coisas aqui, ó. Que eu não conheço o nome, mas... Tem muita coisa bonita aqui na banca do seu... Ó. Acho que isso aqui deve ser uma bolsa. Não sei. É uma bolsé. Não. É uma badala. Badala. Mandala. Galera, desculpa. Olha aí, ó. Pra pendurar na casa. Entendeu? E é muito lindo, olha só. Rico de detalhes. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês... A onça feita de madeira. Ó. No Amazonas ela é bem conhecida. A onça é um bicho muito selvagem. Mostrar pra vocês também... O pirarucu feito de madeira. Muito lindo, né? Rico de detalhes. O famoso tatu. Também rico de detalhes. Muito lindo. Ó. Incrível, né? É... Olha os barquinhos. Também tem o tatu em formato grande. Ó. Também tem outras coisas aqui. Ó. Galera, a gente tá aqui na banca. Onde tem um escocá. Muito lindo, ó. Indígena. Tem pra criança, tem pra adulto. Tem espécies aqui, ó. Olha só. É lindo de se admirar porque é muito visível. E também representou o Amazonas. Ó. Tem várias... Vários modelos, várias cores. Muito lindo de se ver. Tá bom. Olá. Bom, eu... Meu nome é Zenaide. Eu sou aqui da Banca do Pajé. Convido a vocês a vir conhecer. Eu vou falar um pouquinho dos produtos que nós temos. Produtos totalmente naturais. Então, vamos lá. Começar pelos nossos olhos. Amazônico, né? Andiroba. Andiroba, Copaíba, que são... E banho de sucuriju. Ótimos anti-inflamatórios. Maravilhoso pra garganta inflamada. Qualquer tipo de inflamação. Temos também os nossos mel. Mel puro de jandaíra. Mel de japurá. Temos os lambedores. Temos o nosso óleo de coco. Pau rosa. Ótimo pra massagem muscular. Anti-inflamatória. As pomadinhas também. Todas naturais. Pomada de chofre pra eczema. Pra qualquer tipo de ferimento. Temos a tartaruga, que é ótimo também pra pele. E... Sem falar das nossas garrafadas. Garrafadas pra todo tipo de inflamação, gente. Todo totalmente natural. Temos pras rins. Temos pra vesícula. Temos pra saúde da mulher, do homem. Linha de shampoo natural. Linha de massageadores. Temos os nossos encapsulados. Canela de velho. Ótimo pra inflamação óssea. Temos o C2, reposição de cartilagem. Carvão vegetal. Laranja moro. Quer emagrecer? Orangaba. Carvalhinha pra redenção de líquido. Temos também a berinjela. Berinjela com cachofra pra triglicerídeos. Glicerídeos. Toda linha de gel. Massageadores. Canela de velho. Milagrosa. Gente, são infinidades. Infinidades. A gente passa horas falando da nossa Amazônia. A nossa riqueza. Que nós temos aqui na Amazonas. Convido a você também a entrar. Pra conhecer a nossa loja lá. Temos muita novidade. Toda linha de beleza. Saúde e beleza. Você encontra aqui. Na Banca do Pajé. Nossa linha carro-chefe. Mulateiro. Mulateiro. Sangue de dragão. Temos nossa linha de coco. Pra cabelos. Róleo de rosa mosqueta. Pra limpeza de pele. Variedade. Gente, só vocês vindo conhecer. Que é a Banca do Pajé. As linhas de garrafada. Temos a garrafada do Amapá. Saúde dos pulmões. Temos antirreumáticos. Disso cálculo. Pra pedra nos rins. Bom, só você vindo mesmo. Pra conhecer a Banca do Pajé. Aqui você vai ter muita novidade. Você vai ter muita saúde natural. Nossos produtos 100% natural. Então, vem aqui na Adolfo Lisboa. Conhecer a Banca do Pajé. Ok? Obrigada. Olha galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Algumas coisas. Deixa eu mostrar pra vocês algumas coisas aqui. Olha o botinho. Esse aqui a gente usa como um acessório de chave também. Acessório de chave. Eu vou colocar. Tem da corujinha também. Olha aí. Corujinha. Tem da onça. E variedades aqui também. Aquele anel que o moço me mostrou ainda há pouco. Ele é feito de... De um caroço. Olha só. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Eu tô com medo de meu dedo ficar aqui preso. Essas pulseiras aqui, galera. Pra quem gosta. Ela é bem típica aqui na Amazônia. Feito de... Feito de semente. Tem todas as cores aqui. Também tem lápis. Ó. Macaquinho. Tucano. E tem essas coisas aqui também. Pode filmar. Olha galera. De novo pirar o cu. Olha o famoso maqui que eu falei pra vocês. Junto da onça. E esses pratos aqui, ó. São de cerâmicas. Feito de cerâmicas. Olha. Interessante, né? Será que você quer uma? Que legal. Aí aqui, galera. Vou mostrar pra vocês. Também tem aqui. É muito típico na Amazônia. Arara. Papagaio. Aqui alguns cocás também. Olha, galera. Que bem interessante. O índio, ó. Com a flecha aí... Deitado. Pra fechar alguma coisa. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem aqui. Meu senegrafista, por favor. Senegrafista. Quase não sai, né? Olha aqui, galera. O botinho, mas ele não tá em acessório de chave. Olha só. Pra fazer de enfeite. E é muito lindo, olha. Olha só, galera. Aqui, ó. A canoa. O reminho. Muito lindo, né? É bem a cara do Amazonas. Eu ia falar Manaus. Mas é bem a cara do Amazonas. E... Pra colocar na sala. Onde você quiser enfeite. Ou então, vir comprar pra... Pra dar de lembrança pra alguém também. É muito legal. É bem a cara do Amazonas. Olha aí. Feito de madeira também. Feito de madeira também. O botinho. Ó. Muito lindo também. Então, se você quiser encontrar coisas assim, como você tá vendo aqui agora, é só você vir aqui no mercado Adolfo Lisboa. na barraca do Eliton. Ah, o bloco daqui é 30, galera. 30. Se você quiser vir aqui, ó. Comprar essas coisas aqui. O bloco daqui é 30. Então, olha só. Esses reminhos aqui pra colocar na... Enfeite da sala. E tudo mais. Eu tinha mostrado a Índia grávida. A Índia grávida. No valor de 60 reais. Mas, eu falo o valor porque tem gente que gosta de saber o valor. Olha só. Também tem o índio aqui, flechando. O índio. Então, se você quiser encontrar muitos acessórios, só vir aqui na barraca. Sabe, olha a preguiça aqui, ó. Eu tô aqui em outra barraca. Vou mostrar algumas coisas pra vocês. Algumas bolsas também feitas de... Acho que deve ser de madeira. Porque... É rica em detalhes. Bem colorida. Tetas também feitas de... Eu creio que é de... Essas bolsas são feitas de que, amor? Essas bolsas aqui? É feitas de tipo de cipó, alguma coisa? Palha de buriti. Olha que interessante. Feita de palha de buriti. É uma coisa... É um trabalho assim bem detalhado. Bem trabalhado. Bem original. Ó. Se quiser, vai colocar na cabeça. E é isso. Eu tô aqui na banca do seu Américo. E ele tá mostrando aqui o... Acho que é sapinho, né? O sapinho que faz barulho. Olha lá. Interessante. Muito interessante. O bicho pra fazer barulho, né? Olha aí. Esse aqui é o famoso... Jacaré aqui do Amazonas. Esse bicho aqui é muito bravo. Ah, é a piranha. Olha aqui, ó. A piranha... Ela em... Em... Em cardume. A pessoa caindo dentro da água. Sai uma pessoa. Eles devoram, né? Olha aí, ó. É verdade. Aqui no Amazonas, essa piranha aqui, galera, ela é muito... Eu... Eu... Detalho ela como um... Um bicho carnívoro. Por causa que ela... Como eu falei em cardume. Em quantidade na água. Uma pessoa entrando pra tomar banho. Ela devora a pessoa em minutos. Olha só o tamanho dela aqui, ó. E ela é a piranha preta. Ela dá 120 reais. Eu falo sempre porque as pessoas perguntam. E olha só os dentão dela. Meu Deus. Meu Deus. Nesse momento, eu registrei alguns turistas passando. E também, dentro da feira, tem um café da manhã regional muito maravilhoso, bar e restaurante. Que é rico em detalhes floridos. Muito, muito bom. Que merece um vídeo só dele. Bom, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado comigo. É um pouquinho do nosso passeio aí por dentro do mercado municipal Adolfo Lisboa, que fica aqui no centro.